Música Eles são antigos estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal. Conheceram-se na Escola Superior de Saúde, onde frequentaram a licenciatura em Fisioterapia. Terminaram os seus estudos em 2006 e começaram a trabalhar. A certa altura sentiram necessidade de criar um espaço à sua medida. Um local alegre e de ambiente familiar, onde pudessem potenciar os seus conhecimentos e simultaneamente proporcionar bem-estar aos seus utentes. Ela é a Mónica Rosa, ele o Pedro Stasso e juntos decidiram criar a sua própria empresa, a Ponte Fisio. Atualmente partilham bem mais do que um projeto profissional. Partilham uma vida a dois. Vamos conhecer este caso de sucesso. Como é que surgiu esta ideia de criar a Ponte Fisio? Era uma coisa que nós já vinhamos pensando há algum tempo. Porque, por um lado, víamos na nossa prática clínica, podíamos fazer mais qualquer coisa, mas que em determinados sítios não nos era permitido. Às vezes também as instalações não eram mais indicadas. Então, achávamos que se fizéssemos uma coisa nossa, podíamos contribuir muito mais para o bem-estar das pessoas. Acho que foi um bocadinho isso que nos levou a pensar numa empresa própria. O nosso espaço. E, essencialmente, como a Mónica dizia, e a nossa necessidade de fugir de alguns vícios, de algumas rotinas que existiam nos outros carros de trabalho. E a necessidade de termos um espaço para o qual nos identificássemos a 100%. E esta empresa, e este espaço, a nossa clínica, foi cansada de raiz. As paredes subiram como nós fizemos, a decoração foi como nós fizemos. E conseguimos, assim, aquilo que nós sentimos que a fisioterapia deve ser para os nossos bebês. Sentimos que o espaço também transmite a mesma mensagem. E para nós é importantíssimo que isso aconteça. Quais são os serviços que vocês disponibilizam à comunidade? Temos várias especialidades médicas. A nível de consultas, temos a fisioterapia, a ortopedia, a hematologia, a urologia, a pediatria. Mas temos também, a mãe pegada à saúde alimentar no afetivo, os cursos de preparação para o parto, recuperação, massagem do bebê. Temos também consultas de hematologia, a fisioterapia. A fisioterapia, que é a nossa base. Temos também a enfermagem num hotel mais de pouco, enquanto as pessoas fazem uma marcação em enfermagem no caso do seu trabalho. E temos também a nutrição. De uma forma geral, o nosso dia-a-dia é um dia alegre, apesar de tratarmos de doenças, de lesões, de limitações. Também temos coisas boas, a preparação para o nascimento, a recuperação do parto. Mas, fundamentalmente, é um dia alegre porque conseguimos partilhar a nossa experiência e a nossa vontade de ajudar com as pessoas. Porque sentimos diariamente que as pessoas estão a melhorar e que sentem isso e que nos dizem isso. E porque, ao fim e ao cabo, cada doente que nos chega conta-nos uma história nova, conta-nos uma experiência de vida nova. E também isso acaba por ser gratificante. É isso que faz com que o nosso dia-a-dia não seja uma retina de todos os dias vir e imobilizar e fazer a massagem e trocar o aparelho. E é esse tipo de experiências com os doentes que faz com que o dia seja muito positivo. O que é que a gente tem? É que ainda não temos o movimento aqui no nosso espaço, não temos o movimento que queríamos e precisamos. Mas sentimos e isso para nós é o mais importante, é que temos estado a crescer. As pessoas que nos chegam vêm com referências de quem já cá esteve. Isso para nós é extremamente gratificante. Agora, é óbvio que, para mais sendo formados na Escola Supreta de Saúde, no Instituto Politécnico de Setúbal, onde nos foi fomentado um espírito autocrítico e um espírito de reflexão enorme, acho que queremos sempre mais. Portanto, provavelmente, quando tivermos a clínica cheia de doentes, com doentes de hora a hora e sem mãos a medir, vamos ter partido do outro lado, com um espaço maior para recrutar mais profissionais. Nós queremos crescer, um crescimento obviamente sustentável, mas queremos mais. Música 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 Se tivessem que deixar uma mensagem para os futuros profissionais de fisioterapia da Escola Supreta de Saúde do IPS, o que lhes diriam? Eu diria que estão no sítio certo, porque a Escola garantidamente lhes vai dar todas as condições para que eles possam crescer, para que possam aprender e para que possam conhecer aquilo que poderá ser o seu caminho como fisioterapeutas. É preciso trabalho, é preciso dedicação, porque as coisas não aparecem do vazio, mas acho que estão no sítio ideal para poderem seguir o caminho que pretendem e o caminho que querem seguir. Eu acho que é importante também que eles se dediquem às pessoas e que querem verdadeiramente ajudar, porque realmente sente-se quando o fisioterapeuta está a fazer uma coisa porque quer ajudar ou se está a fazer só por fazer. E isso é importante também passar para as pessoas sentirem que nós estamos realmente a querer ajudar e não estamos ali só a aplicar uma técnica. Ok, podem mandar beijinhos para os vossos antigos colegas. Trabalho, força. Dediquem-se muito e até à próxima.